Fala família, tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante que é recall E eu vou citar alguns casos de recall recente Casos recentes de recall E vou começar agora com um caso que eu citei na semana passada E que você pode ver aqui nesse vídeo Que é o caso da Chopper Road 150 da Hauju A JTZ entrou em contato comigo E me convidou para fazer essa campanha Fui contratado por eles para fazer essa campanha de chamamento de recall O que me deixou muito lisonjeado Visto que finalmente a nossa parceria saiu E eles entenderam que eu sou um dos representantes da marca no Brasil Um dos produtores de conteúdo, criadores de conteúdo Que representa a marca Então fiquei muito feliz de participar dessa campanha Assista o vídeo Você que tem Chopper Road Assista o vídeo Veja se a sua moto está nessa faixa de recall Se o chassi da sua moto bate com essa faixa de troca dessas peças E aí eu vou explicar o que é de novo Vou reforçar aqui Houve um defeito, uma falha no projeto E a braçadeira que prende o flexível de freio traseiro Da Chopper Road Com freio combinado Freio a disco na roda traseira Então as chopper, as primeiras Com freio a tambor Não tem esse problema A DK150 também não tem Nem a Linde Então as chopper com freio combinado Freio a disco na roda traseira Tem um problema de projeto Um erro de projeto Que essa braçadeira Ela Com a utilização da moto A moto sendo utilizada em pavimentos irregulares E até com a trepidação normal Pode haver uma microfissura Pela fricção dessa peça Com essa microfissura vai haver vazamento do fluido E perda de eficiência da frenagem da roda traseira Ou perda total Então a melhor coisa que você faz Para você ter segurança É levar a sua moto Dá uma assistida nesse vídeo Leva a sua moto Na autorizada Você tem que agendar Antes de qualquer coisa você tem que agendar Feito o agendamento A troca é rápida É uma hora Tá E é trocado o kit Essa braçadeira E o flexível Em breve eu vou fazer um vídeo Mostrando como é o processo Só que eu quero falar também De outros dois recalls Recentes Um deles eu já sabia Que era da Kawasaki Z400 Eu já sabia Mas eu não podia Anunciar Porque eu não tinha certeza Eu não apurei isso E Agradeço a vocês meus inscritos Que sempre me mandam as informações As notícias Foi um inscrito meu Que me mandou essa notícia Bem antes Porque ele tinha uma fonte Numa das concessionárias E essa fonte já tinha avisado a ele Que ia ver um recall Da Z400 Eu não podia fazer esse tipo de alarme Visto que eu não tinha Certeza E não tinha apurado nada Então eu não podia Por questão até de responsabilidade Eu não podia fazer isso Mas A Kawasaki Veio fazer esse chamamento E o problema é o seguinte Na Z400 O problema é que não houve O engraxamento Do rolamento Para ser bem Ser o menos Tecniquês possível Tá Mas sugiro que vocês Acessem o site da Kawasaki Brasil E vejam esse chamamento De recall Da Z400 A situação é a seguinte Não houve o engraxamento Do rolamento Da roda traseira Isso pode ocasionar A trava da roda O travamento Esse rolamento Ele pode se partir Com O tempo Pode haver O travamento da roda Você perde o controle da moto E você pode cair da moto Isso pode ser fatal Para ser bem resumido Então a Kawasaki Orienta que Pare a utilização Da motocicleta Imediatamente E faça um agendamento De recall Em alguma concessionária Kawasaki Para troca Desse rolamento Tá Isso é de suma importância Pessoal Porque Todos esses itens Que vocês Estão Ouvindo Né Vocês estão Acompanhando Os recall São itens de segurança Tanto da Chopper Que é um item de freio Item de segurança Quanto da Z400 Kawasaki Quanto essa próxima Que é a BMW Que eu vou citar agora A BMW Já é uma situação Mais complicada ainda Eu acho que é a mais perigosa E mais É Que precisa de maior Cautela Que é o seguinte Mas também não é Não é uma coisa De imediato Tá Mas é bem Arriscado Em locais Com alta marisia Ou seja Cidades Costa De Beira mar Cidade costa Cidades costeiras Há probabilidade De oxidação Do sistema de freio Das motos G310GS E G310R Há possibilidade De uma oxidação No sistema de freio Das pinças de freio E pode haver um travamento Com a oxidação Alguma peça Nesse sistema Eu não sei se é o pistão Os pistonetes Né Do Do freio Se eles oxidam E aí Há um travamento No êmbolo E aí você não tem freio Tá Mas Tudo isso Todas essas situações Tem O se Tem o condicional Se houver Tais situações Se Mesmo assim Galera Não importa Você tem que levar A motocicleta Para fazer a troca Mesmo que haja o condicional Mesmo que Se houver Se acontecer Se você morar Mesmo que você não more Em uma cidade Costeira Que não tenha Mar Que não tenha salitre Há oxidação Independente disso Existe oxidação É normal Então O que que acontece Pode haver Travamento Do freio Devido a oxidação Dessa peça Então a BMW Convoca Todos esses proprietários De BMW G310R E a GS Para a troca Dessa Dessas pinças de freio Do sistema de freio Tá É todo o sistema de freio No caso Pinças Não é todo o sistema de freio São as pinças E é uma troca Provisória Ok Mas vá Imediatamente Por que provisória Porque eles ainda estão Produzindo as peças Definitivas Tá Agora vamos As minhas considerações Em relação a tudo isso Tenho lido E acompanhado Muitas críticas De proprietários De inscritos De motociclistas Dizendo aí Principalmente da BMW O pessoal falando A moto foi feita na Índia Olha a merda que deu Olha o problema que deu A moto foi feita na Índia Aí Feita pela TVS Produzida pela TVS Tá aí Só podia dar besteira E muita gente reclamando É porcaria A situação é a seguinte Pessoal Não tem nada a ver Pelo fato dela ser produzida Na Índia Não tem nada a ver Vamos tirar esse preconceito É uma coisa que eu sempre digo Para vocês Tirem esse preconceito Idiota da cabeça de vocês O iPhone é produzido na China Não vamos falar besteira Tem alguém reclamando do iPhone Tá todo mundo comprando iPhone Pagando 10 pau no iPhone Então vamos parar de falar Caca Tá Houve Em alguns casos Um erro de projeto No caso da Chopper No caso da Kawasaki Acho que é um erro de procedimento De processo E no caso Da BMW Aí é tudo a minha opinião Tá pessoal Não sou técnico Não sou engenheiro Tô dando a minha opinião No caso da BMW Caramba No caso da BMW Tinha um cara aqui na minha esquerda Querendo me ultrapassar Quase No caso da BMW Houve um erro de Escolha de materiais E é uma coisa que eu sempre bato na BMW Isso independente se a moto é de baixa cilindrada De entrada Moto caríssima A BMW cada vez mais Colocando materiais Colocando materiais De baixa qualidade Empregando materiais de baixa qualidade Nas suas motocicletas Essa é a questão E isso é notório Não é porque a TVS Deu mole Errou Ou porque é indiana Não tem nada a ver isso pessoal Isso aí é escolha É uma opção E uma escolha E uma escolha Da montadora Do fabricante De empregar materiais De baixa qualidade Em suas motocicletas Isso é Um absurdo Isso é global Da BMW Tem ocorrido isso Em várias motocicletas Da BMW Eu já venho falando isso Problemas com a A 1200 Né Com a Big Trail dela Agora Esse problema grave Da Do sistema de freio Da G310R E a G310GS Na minha opinião Isso aí é emprego De material de baixa qualidade Tá Porque Se houver Oxidação Pode haver travamento Do freio E aí os caras Estão produzindo Uma pinça de freio Nova Isso vai ser corrigido Colocando Pinças de freio Novas Vocês entenderam? Eles vão colocar Alguma coisa provisória Pra resolver a situação Enquanto Isso aí eu vi No recall Tá No chamamento Do recall Enquanto isso Estão sendo produzidas As peças novas A toque de caixa Porque tem que trocar logo Antes que ocorra um problema Ou que haja um processo Processo judicial Né Então pessoal Não tem nada a ver com a TVS Não tem nada a ver com Pelo fato de ser montada na Índia Produzida na Índia Não tem nada a ver Tá Vamos abrir a mente Vamos parar de falar besteira Vamos Pensar de forma macro No caso da BMW É emprego de Materiais Né Matéria-prima de baixa qualidade Pra poder Aumentar O lucro No caso da Kawasaki É erro de processo É um erro de processo Não foi engraxada Né O rolamento O rolamento não foi engraxado E no caso da Chopper Road Erro de projeto Ok E aí eu não tô dizendo Ah porque essa É pior do que essa Melhor do que essa O que importa Nisso tudo É que há o recall As empresas Estão fazendo o chamamento No caso da Chopper Road É A JTZ Né A Haldiu Está fazendo desde junho De 2019 E Novamente Reforço Todos devem levar suas motos Pra fazer a troca dessa peça É rápido É simples No caso da Z400 Que é uma moto nova Recém lançada Façam logo também Porque não é brincadeira não Você vai que trava uma roda traseira dessa Eita O cara Subiu no passeio Vai que trava uma roda dessa Você vai perder o controle da moto E no caso das G310GS Ou R É sinistro Tem que levar logo Tá E aí eu não vou crucificar a empresa nenhuma Não tô dizendo isso O importante é que há o chamamento O importante é que há o recall Tá Quem não fizer Corre o risco E tá pagando pra ver Então faz logo esse recall Faz a troca Acho importante esse chamamento Eu não vou dizer parabéns às empresas Não é questão de parabéns não Tá A questão é obrigação É obrigação deles Né Dos fabricantes Fazer esse chamamento Não tem nada de parabéns Ah muito Parabéns pra você Muita gente parabenizando A JTZ A Hauju Galera Não tem parabéns não É obrigação deles tá É obrigação inclusive Com você cliente Tá Agora é importante que todos vocês participem dessa Que tem Chopper Road Façam a troca Você que tem Z400 Faça a troca E você que tem esses dois modelos de moto Façam a troca Tá certo E sempre há Recall Tá Pode ser na melhor marca Pode ser na marca mais simples Eu tô mostrando pra vocês Marcas De alta qualidade Como a BMW E a Kawasaki Né E uma marca chinesa Então muita gente Tá dizendo E a chinesa também de alta qualidade Tanto que fabrica as motos da Suzuki De baixa cilindrada Né A Hauju E é a subsidiária da Suzuki Na China Então pessoal Pra vocês entenderem Que não tem essa De uma marca top Como a BMW Kawasaki E uma marca chinesa Como a Hauju Todas estão no mesmo barco Todas estão suscetíveis A erros de processo Projeto E Fabricação Tá bom Beijo pra vocês Se inscreva aqui no canal Deixe o seu joinha Participem das rifas www.chicosepulveda.com.br E Sigam-me Lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Beijo E até amanhã Valeu